Era só uma menina quando me apaixonei O amor me abriu os olhos logo de perfei Quem nunca teve medo de se apaixonar Mais um sorriso e um abraço me faltando fiasco Nesse jeito de me olhar Mais um sorriso e um abraço me faltando fiasco Nesse jeito de me olhar Não vem em cabeça e se quer um beijo vem Não tenho medo de me complicar Se o coração está pedindo vem Esse é o momento pra gente se amar Não vem em cabeça e se quer um beijo vem Não tenho medo de me complicar Se o coração está insistindo vem Esse é o momento pra gente se amar Mas era só uma menina quando me apaixonei O amor me abriu os olhos logo de perfei Quem nunca teve medo de se apaixonar Mais um sorriso e um abraço me faltando fiasco Nesse jeito de me olhar Nesse jeito de me olhar Mais um sorriso e um abraço me faltando fiasco Nesse jeito de me olhar Nesse jeito de me olhar Não vem em cabeça e se quer um beijo vem Não tenho medo de me complicar Se o coração está insistindo vem Esse é o momento pra gente se amar Não vem em cabeça e se quer um beijo vem Não tenho medo de me complicar Se o coração está insistindo vem Esse é o momento pra gente se amar É isso aí galera Meu amigo Sandro Vem direto de Salvador pra fim Vem lá É isso aí Sandro Eu meu tecladista Se tecola nos teclados